Fim das praias públicas Esse foi tema de vários vídeos nossos durante quase 10 anos Quando eu comecei a falar isso nos primeiros anos Algumas pessoas achavam pura teoria conspiratória Que era um absurdo alguém querer comprar praias Algo que o criador fez e deixou acessível para todas as pessoas Só que eu não dava a minha opinião própria Eu falava baseado nas propostas que eu estava vendo E as narrativas que estavam sendo criadas na época Narrativas como as pessoas poluem demais As pessoas sujam as praias Verdade que isso acontece Mas nós pagamos altos impostos E esses impostos deveriam ser usados para coisas como essa Ter pessoas ali orientando Ter onde jogar esse lixo Muitas vezes não tem, etc, etc Você vê nos Estados Unidos mesmo Eu assistindo algumas reportagens E já citei isso aqui Mas é impressionante Você tenta entrar com uma latinha, uma garrafa Na hora já vem alguém, já vem um fiscal O próprio Salvo a Vidas que fica ali o tempo todo Ele já vem e te orienta E se você insistir você é multado É assim que funciona Já aqui no Brasil não Parece que é proposital a situação como está Para que aí possa realmente legitimar essas narrativas Então eu mostrei que aquele país que tem um símbolo do dragão Especializado em pastel de flango Aquele pessoal Já tinha feito propostas para comprar o nosso litoral E tem muitas pessoas aqui Que é aquela regra Se tem quem quer comprar Vai ter quem quer vender Isso é tudo no mundo Você pode pensar na coisa mais absurda Tipo Ah, eu quero ficar com uma mulher casada Vai aparecer marido oferecendo Porque se tem quem paga Repito Vai ter quem venda Por mais imoral que seja Acontece E sim tudo na vida E não é diferente com o nosso litoral Por mais que eles investam em hotéis Por mais que eles façam aquelas estruturas Impressionantes Dignas de conto de fadas Com formas de castelo e etc Esses hotéis de luxo Nada se compara A beira de uma praia Pode fazer Pode tentar Por mais que se enfeite Que traga os itens de mais luxo Vai ficar lindo Vai ficar bom Mas nunca igual Aquela sensação de você chegar Na beira da praia E ver de fato aquela água viva Que o criador colocou ali Então usando a artimanha De esquerdas e direitas da vida Pra que as pessoas acreditem Que Ah, coloquei agora uma direita É a mudança Pra esquerda que tava Então eles podem ir às pontas Dos extremos de cada lado Vai mudando E aí cada um Vai chegando ao seu extremo Usando os seus extremos Com a bandeira levantada De que Eu sou a mudança Deixa eu fazer assim Porque o outro tava aí E era pior E ele jamais ia fazer uma coisa parecida Então as pessoas Não, mas realmente Tem que fazer algo bem diferente De estrambólico A Argentina mesmo Tá passando por esse período O cara que tá prestes a assumir lá Que tem tudo pra vencer Ele vai acabar com a moeda própria Vai dolarizar o país Vai acabar com o Banco Central A Argentina será um país só Agora De fachada Porque você tirando tudo isso A autonomia de verdade Do país Fica uma zona totalmente aberta E sujeita A propostas como essa Por exemplo Porque quando se fala Em livre mercado Meus irmãos As pessoas entendem Que é como Acontece naturalmente Quando uma pessoa comum Do meio da população Abre uma padaria Seu Juca Competindo Com seu Nildo Cada um tem uma padaria Aí ele vê lá O pão do outro Ele tenta fazer um melhor Aí o outro tenta fazer Um pouco mais barato Já que o outro tem um pão melhor E eles vão competindo ali E quem ganha é o consumidor Porque vai aparecendo Mais e mais produtos Com preço melhor Devido a essa competição deles Aí aparece um terceiro Um quarto E assim vai E tem comércio pra todo mundo Mas quando é com os senhores do mundo Eles tem outras maneiras de agir Primeiro que a maioria Dessas big empresas Que estão fora do país Elas já estão dentro De uma árvore genealógica De comando Ela pertence a grandes grupos financeiros O que você tem ali Uma competição É entre os grupos Que administram O conselho Daquelas empresas Então é como se eu colocasse A gestão A Gestão B E gestão C Em minhas marcas Eu tenho todas as marcas No topo da pirâmide Então eu vou colocar O grupo A nessa O grupo B naquela E o grupo C na outra Então essas três competem Então essas três Tentando fazer A melhor administração possível Pra continuarem ali Naquele cargo Vai parecer pro público Que de fato São grandes empresas Competindo uma com as outras Mas não existe Você vê que os preços De tudo Que realmente é importante Que hoje faz parte Do essencial das pessoas Você vê que tem os preços Muito parecidos Não chega ninguém Por exemplo E quando chegou Desapareceram Feito com gel Olha eu consigo Fazer um carro elétrico Naquela época O que aconteceu com ele Cortaram o financiamento Houve um boicote Até ele quebrar Porque ele estava furando Aquele acordo Que tem Nessas grandes marcas Que supostamente Competem Mas que na verdade Pertence aos mesmos Grupos financeiros Então esses grupos financeiros Meus irmãos Eles tem se apoderado Das riquezas reais As coisas que realmente Tem valor O que mais poderia ter valor Do que uma praia Então parece Uma teoria conspiratória Mas está aqui A dica veio Do nosso querido irmão Despertíssimo Essa semana Tem arrasado Que é o Guilherme Espírito Santo Um abraço forte Para ele E está aqui Matéria da grande mídia Praia paradisíaca Pode ser fechada No Nordeste Uma matéria Muito recente De 1 do 10 de 2023 Uma praia No Nordeste do Brasil Pode ser fechada Para uso privativo O caso Que está dando o que falar Acontece em Alagoas E tem o Ministério Público A Prefeitura de Japaratinga E um ressorte de luxo Com personagens Vários vídeos Que circulam Nas redes sociais Mostram grades Fechando a Praia do Salgado Uma região paradisíaca Que fica no litoral Norte de Alagoas O Ministério Público Do Estado Notificou a Prefeitura De Japaratinga No município Onde fica a praia Para explicar Uma possível autorização Dada para a instalação Da grade A mesma teria impedido Dois acessos Do público Até a praia Segundo a UOL A grade De 1,80m de altura Instalada As margens De Alagoas 101 Norte Foi colocado Pelo Japaratinga Longe Resorte Um hotel Ao incluso De luxo Que existe Na região O promotor De justiça Soares Esteve no local E pediu esclarecimento Para a Prefeitura O município Tem 10 dias Para explicar A existência Da grade Constatamos A existência Da grade E vimos que Com sua instalação Torna-se impossível O acesso Das pessoas A praia E ao mar Em trechos Que anteriormente A colocação Da aludida Grade Possuíam Acessos naturais Disse o promotor Deparamos-nos Com uma família Orionda Do vizinho Povoado De São Bento Que teve de andar Vários metros A mais Pelo acostamento Da rodovia Até conseguir Chegar Até conseguir chegar A praia Do Salgado Agora Com o fechamento De dois Desses acessos Tornou-se Bastante dificultoso Sobretudo Para os moradores Da comunidade Circunvizinhas Concluiu Rodrigo Ainda Segundo a reportagem Da UOL Os hóspedes Do resort Possuem acesso Livre Até a praia Através De um túnel Construído Por baixo Da rodovia O Japaritinga Longe Resorte Conta com 240 apartamentos De luxo E uma diária Pode custar R$ 2 mil No serviço Ao inclusive Ou seja Comida e bebida Inclusos no pacote A prefeitura De Japaritinga Se pronunciou Sobre o caso E negou Que o objetivo Da grade Seja fechar O acesso Do público Até a praia Do Salgado Ainda Segundo a nota A autorização Para a instalação Da grade Teve como foco A preservação Escutou essa palavra Lembra dos nossos vídeos Há quase 10 anos atrás Que dizia Que você ia ouvir Muito essa palavra Preservação Desenvolvimento Sustentável E outras Que hoje Eu não vou citar Porque prejudica Até o alcance Do vídeo Essa semana Os crass Têm pegado pesado Com o nosso canal Principalmente Por causa Daquele strike Que a gente Tomou Por causa Do ganhador Do sorteio O vídeo Caiu E aí A realidade Mostra Que todos Somos iguais Não importa Qual carro Você dirija Não importa Qual casa Você tenha O tamanho Da nossa cova Será igual Isso se a gente Chegar a ter uma Porque infelizmente Às vezes acontecem Acidentes aí E não se sabe Nem onde Vai parar Então essa é a Realidade Para todos nós Chegamos sem nada E voltaremos Sem nada Então essas pessoas Elas precisam Alguma coisa Para se convencer Que são melhores Do que outras Que melhor do que Uma praia Só para elas De dizer assim Olha Se você não tem Dois mil reais Para pagar uma diária Você não pode Estar aqui Onde eu estou Uma pessoa dessa Quer deitar ali No areia E não quer que outro Que tenha menos Que ele chegue Fique próximo ali Ele não quer De ele chegar Na empresa dele E dizer assim Olha Passei Final de semana Nessa praia E o empregado dele Diz Eu também Eu fui semana passada Sabe Para ele perde o brilho É por isso que você Tem um país Onde eu fiz o outro vídeo Pouquíssima audiência Também Baixíssimo Chega a ser ridículo Mas eu falei o que Que o brasileiro Era idólatra de produto Por isso é que Hoje no mundo A nossa nação Ela serve de Ferro velho Ela serve de lixão Porque quando uma linha De veículos De moto Para de ser lançada Lá fora Ela ainda continua Sendo vendida aqui Por 5 Às vezes até Quase 10 anos Por que? Porque o brasileiro É idólatra Desses produtos E ai de você Se falar mal Dependendo do lugar Onde você falar mal Você vai arrumar Uma briga mesmo A pessoa vai querer Te agredir Porque pra ela Você está ofendendo A honra dela Isso porque você Está expressando A sua opinião Sobre um produto Seja carro Moto Até as vezes Celular também É assim meu irmão Ai aqui você Escuta nessa matéria Acabou de escutar Eles dizendo que não Colocaram as grades Ali pra preservação Da natureza Ai coloca grades Pra impedir o acesso Das pessoas A praia Mesmo em lugares Onde tinha estrada Pra elas passarem A matéria da grande mídia Deveria ser a favor Da população Mas na verdade Eles não são Eles estão aqui Pra noticiar um fato Pra que você Não seja pego De surpresa Certo Seja informado Olha Tá acontecendo isso Mas jamais vão dar A conotação Que de fato Essa matéria Merecia Que é isso aqui Estão tirando O nosso acesso A isso Levantando essas bandeiras E impedindo o povo A usufruir Do que o próprio Criador Construiu Fez pra todos nós Vai ser assim com tudo Meus irmãos Até com os ventos Não tenha dúvida disso Segundo a constituição federal As praias do Brasil São bem públicos De uso comum Da população E todos Têm o direito De ir e vir Ressaltados os trechos Considerados de interesse De segurança nacional Ou incluídos Em áreas protegidas Por legislação específica Ressaltou o ofício Enviado para a prefeitura A praia do Salgado Está localizada No estado de Alagoas E atrai visitantes Em busca de belas Paisagens E tranquilidade Ela é conhecida Por suas paisagens Naturais Delos lumbrantes E oferece areias douradas E águas claras E mornas De fato família As praias do Nordeste São sem iguais Eu sei que tem muita praia boa Por aí Mas as do Nordeste São diferenciadas E vocês sabem Que aqui eu não passo pano Eu desço muito porreto Quando é necessário Mas se tem uma coisa aqui Que é orgulho do Nordeste É as praias E é óbvio que estão na mira Ainda mais você sabendo Em que mãos está A política do Nordeste Toda de esquerda Então meu irmão Como eu digo a você Essa história que eles têm De esquerda De direita Só serve mesmo Para avançar projetos De extremos os lados Que no final Vão beneficiar a agenda É isso que acontece A Praia do Salgado Não costuma ser tão movimentada Quanto outras praias Mais conhecidas de Alagoas Tornando-a um refúgio Tranquilo Para quem busca Descanso e relaxamento A região é parte A região é parte da área De proteção ambiental APA Costa dos Corais Lar de um dos maiores sistemas De recifes de coral do Brasil A região está estrategicamente Localizada entre as cidades De Maragogi E Porto de Galinhas Tornando-a um ponto de partida Os turistas Para explorar outras praias E alterações O que eu acho engraçado aqui É que você E com a sua família Toma um banho ali E ir embora à tarde O cara chega de manhã Como eu fiz mesmo Cheguei meio dia Quando foi três horas Eu estava indo embora Nós destruímos o meio ambiente Fazendo isso Já o camarada Constrói um hotel Na beira da praia Derruba centenas de árvores Que tem por ali Destrói a grama Constrói lá o hotel de luxo Traz meio mundo de material E não é típico da região É matéria estranha Mas coloca lá Sabe-se lá Deus Se esse esgoto desse próprio hotel Não está sendo despejado no mar E não tem problema nenhum Com destruição de ambiente Só quem destrói ambiente É o pobre Você já percebeu isso? É isso que eu fico indignado É por isso que os caras Querem o fim desse canal Porque eu vejo Às vezes Um monte de gente aí Que eu não sei Se é porque é burro mesmo Ou se é mau caráter Porque vai falar De uma notícia dessa E não dá o aspecto verdadeiro Porque é isso Não se faz O questionamento correto Como é que um hotel Na beira da praia Não interfere no meio ambiente Certo? E você e eu Tomando um simples banho A gente interfere É por isso que o mundo É desse jeito meus irmãos É indignante Vamos lá Além de Japaratinga E a famosíssima Maragogi Alagoas conta com outras regiões Com praias lindíssimas E paradisíacas São Miguel dos Milagres Praia do Patacho Praia do Gunga E Praia de Pajussará São alguns exemplos De praias inesquecíveis No estado nordestino No meio dessa polêmica Está o Japaratinga Longe e ressorte O hotel possui uma estrutura Prêmio de frente Para o mar E uma área de Mais de 87 mil metros quadrados Então isso aqui Não interfere no meio ambiente Interfere você mesmo Com seu pezão lá Né? Você interfere O serviço do hotel É pra quem pode Financeiramente falando Pacote pra passar o Réveillon Por exemplo Custa no mínimo 5.200 reais A diária Entre outros feriados É possível fechar um pacote Mas em conta Com um feriado de finados Com diárias de a partir De 2.300 reais No Tripa Divisor Site especializado Em avaliações de viagens O Japaratinga Longe e ressorte Conta com a nota máxima De 5 estrelas Então Essa matéria aqui Vem da mídia podre Ela no final Faz uma propaganda do hotel Né? As pessoas que tem grana Sabendo que isso aqui É isolado Que não vai ter outros Pobres perto Né? Ela vai pra aí Com certeza Foi uma propaganda E pra aqueles que ficaram Revoltadinhos Dizendo Mas rapaz Vamos tirar uma área dessa Tão linda Aí eles já fizeram Propaganda aqui Dizendo que tem Várias outras praias Né? Praia dos Milagres Praia do Patacho Praia do Gunga Praia do Pajussara Vão pra elas Você Né? Eu, Davi Nós tudinho Nós tem que ir pra de pobre Eles querem essa pra eles Vocês tem um monte de praias aí Então vão pra elas Só que meus irmãos A partir do momento Que você vai permitindo Isso aqui O que é que acontece Como consequência E a história do mundo Prova isso Os caras vão avançando Daqui a pouco Surge outro político Mal intencionado E vai dizer o que? Olha Peraí Olha aquela praia lá Que foi privatizada Como é limpa Como é bem cuidada Olha essa aí do povo Vamos privatizar essa também Pra cuidar do meio ambiente E assim vai Entendeu? E aí a gente vai perdendo acesso A coisas que são nossas Porque eles mesmo Permitem Porque gente boa educada Sempre existiu Quer dizer que não vai ter Nenhum rico desse hotel aí Que vai jogar Uma latinha de cerveja Que o filho vai jogar Uma lata de refrigerante No mar Não vai ter nenhum Será possível isso? É óbvio que não Só que diferente Lá eles estão prontinhos Pra limpar Lá eles vão logo em cima E o nosso Eles fazem de propósito Pra que apareça Um ou outro Gado Faça isso E aí eles usam Olha aí Tá vendo? Tem lata de refrigerante aí Tem garrafa de cerveja Não, não A gente tem que privatizar Porque privatizar Daí cuidam Então meu irmão É um esquema De entre esquerdas e direitas Da vida E você vê os absurdos Também que estão sendo Aprovados agora Esse terrível mal Que tá aí na cadeira Sentado Nem falar E aí você vai Entendendo o jogo Quando você para De seguir lados Quando você começa A analisar as coisas Você percebe tudo isso Meus irmãos É o olhar desperto Olha esse que tá Incomodando muito A gente sabe disso Mas enfim Eu vou encerrando por aqui Infelizmente você tá vendo A comprovação Do que a gente falou Né? Tem várias propostas De fato Pra comprar Não só essa praia Mas várias partes Litorais Do país E aos pouquinhos Você vai vendo É uma aqui E outra ali E se o povo Não despertar a tempo Meu irmão Vai ficar sem nada Enfim Fique com Deus Meus irmãos Deixa a tua opinião aí Eu faço questão de saber Um abraço E fui Fique com Deus Fique com Deus